Os dois primeiros containers foram queimados durante a madrugada da terça-feira. Os bombeiros foram acionados, mas eles foram destruídos pelas chamas na avenida Antônio de Paiva Cantelmo. No final da tarde do mesmo dia, outros cinco foram incendiados em diferentes regiões do município. Ao todo, sete foram destruídos, em que o que a polícia está tratando de incêndio criminoso. Os policiais da 19ª Subdivisão Policial divulgaram vídeos. Onde aparece um homem que pode ser o suspeito pelos crimes. A polícia conta com a ajuda da comunidade para chegar até o responsável pelo ato de vandalismo. Qualquer informação sobre a autoria dos crimes pode ser repassada anonimamente às autoridades pelos telefones 197 e 190. O que o presidente não sabe do que serão? O que o presidente não sabe do que ser? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.